Só dá na tela porque é o nosso Partiu Análise, venha! Joga na tela pra gente aqui porque eu vou na Série A do Campeonato Brasileiro, sétima rodada, os últimos cinco jogos do Bahia. 0x0 com o Santos na Copa do Brasil, o Bahia até fez gol, mas acabou sendo anulado. Tomou 3x2 do Flamengo, esse jogo aqui super aberto, polêmica com arbitragem. O Bahia poderia ter vencido o grande Flamengo do Sampaoli, cinco gols envolvendo aqui essa partida. Tomou 3x0 do Santos e venceu o Vasco também por 1x0 fora de casa lá no São Januário. 13 gols envolvendo aí as partidas do Bahia nos últimos cinco jogos. Olha o que eu vou chamar a atenção aqui, 12 dos últimos 14 jogos bateram o over 1,5. Então já tô dizendo onde é que eu vou. Tem Bahia, tem gol, né? Tem Bahia, tem gol e onde tem Goiás também tem gol porque coloca aqui o Goiás pra gente pegar. Olha aí, de cara você já vê que onde tem Goiás tem gol. E eu preciso, a gente precisa aqui nesse caso, de ter mais um gol no jogo. Bateu aqui, bateu cá, bateu em todos os jogos. Inclusive aqui, foi goleado, mas o que a gente tá querendo aqui é gol. É um time que faz gol, é um time que cede também muitos gols. 14 gols aqui envolvendo as partidas do Goiás. Então, pra esse jogo, a minha tendência aí é over 1,5. Pra sair mais de um gol no jogo, seja pra qual lado for. Essa é uma bet que pode bater em 10 minutos. Foi gol pra um lado, gol pro outro, gol. 2x0 Bahia, já bateu. 2x0 Goiás, bateu. Então, isso é muito bom de acontecer e aí a gente buscou quem tá bem fazendo gol ou cedendo. No outro lado, é claro que pela probabilidade de acontecer muito forte, a odd acaba sendo um pouco mais reduzida e a gente vai duplar. E vamos lá na Itália. Coloca aqui pra gente, porque eu vou na Série A, só que em outra Série A Itália. Rainan, tá pegando fogo isso aqui. Já temos o campeão, a Napoli, já é campeã. 36ª rodada, sabe o que isso significa? Faltam três. Esse aqui acabou de ser eliminado pra Inter na Champions League. Quer voltar, porque tá fora. A Milan é quinta colocada, ela precisa beliscar aí, ficar no top 4 pra voltar pra Champions League. E é isso que a Milan quer fazer. Vai enfrentar o Sampdora. Sabe o que acontece aqui? Tá rebaixado, amigo? Já, é última colocada. A Sampdora já está oficialmente rebaixada. Vai brigar com o quê? Não tem. Milan precisa vencer e precisa de gol. Então vamos lá. Os últimos cinco jogos. Milan perdeu, perdeu, perdeu. Os dois jogos aqui da Champions League, esse recorte aqui. E aqui no campeonato italiano. Mas acabou vencendo a Lazo e empatou. Um momento de oscilação da Milan. Mas agora é a hora da onça beber água. Faltam os três últimos jogos. A Milan precisa vencer. Vai enfrentar a última colocada da competição. Já rebaixada. Não presta mais pra nada. A Sampdora já está se planejando pra próxima temporada. E só mostrar aqui, por mostrar mesmo, né? Os últimos cinco jogos da Sampdora. Porque perdeu absolutamente quase tudo aqui, né? Empatou a última, empatou a cinco jogos atrás também, né? Mas não vence, Rainan, desde março. Então, Sampdora é um time que toma muitos gols também. Faz alguns, mas principalmente toma gol. E a minha aposta é o seguinte, meus amigos. Vamos na primeira aposta do Partiu Bateu desse sábado, hein? Uma eu já disse. Eu vou em over... Coloca na tela aí pra mim. Eu vou em over um e meio no jogo do Bahia e Goiás. Significa que o Bahia e Goiás, tô colocando na tela. Bahia pra vencer tá pagando 1.72, bom. Pra sair mais de um gol no jogo aqui, total, mais de um gol, 1.29. Eu vou duplar, voltando aqui com o jogo do Milan. Vou aqui em Itália, Série A. Milan que acontece 13h45, um pouco mais cedo do que o do Bahia. Olha essa odd pro Milan vencer 1.13. Tá muito esmagada porque a Sampdora já tá fora, né? Já tá rebaixada. Mas a gente vai no mercado de especial. E a gente vai aqui, ó. 1 e 1,5. O Milan precisa vencer e tem que ter mais de um gol no jogo, tá? Então, 2x1 Milan, 2x0 Milan. E aí eu acho que o Milan vai passar o carro nesse jogo aí. Tem tudo, né? Pelo menos pra chegar aí no top 4. Então, 100zinho aqui é a nossa stake oficial. A gente, nossa stake fixa, né? Voltaria aí, voltará, se tudo der certo, 160 reais. Então é isso. Tá feita a nossa primeira aposta do Partido Mateu. 34, mais de um gol no jogo do Bahia. Milan vence e mais de um gol também no jogo. Partiu a análise. Vamos lá que eu vou falar de Campeonato Brasileiro Série A. Hoje tem Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Santos, surpreendentemente, sétimo colocado com 10 pontos. Rapaz, eu apostei contra o Santos umas duas vezes seguidas. Meu amigo, a gente colocou o Santos na Série B. Algumas saudades atrás. Eu não coloco com tanta veemência assim, mas ainda acho que tem risco de acontecer isso. E por que isso? Porque o Santos tem Copa do Brasil, teve na semana passada, no meio da semana, e tem ainda Copa Sul-Americana para disputar. Então o Santos vai poupar time para jogar contra o Palmeiras, que também vai poupar time porque viaja para jogar contra o Serro. O Serro Portenho, time do Jeanzinho, ex-goleiro do Bahia. O Palmeiras vai jogar fora de casa. E o que o Palmeiras quer? Assumir a liderança do Brasileirão também, como eu falei no começo do programa. Segundo colocado, se o Botafogo tropeçar para o Fluminense até o empate e o Palmeiras vencer, o Palmeiras assume a liderança e vai cheio de moral para jogar fora de casa pela Libertadores, para também se manter bem no campeonato. Lembrando que o Palmeiras começou mal a Libertadores da América. O Santos ainda não perdeu na Vila Belmiro esse ano. Então tem esse ponto a seu favor. Mas nos últimos jogos, olha, empatou com o Bahia, venceu o Vasco, venceu o Bahia, perdeu do Cruzeiro, perdeu do New Old Boys pela Copa Sul-Americana. Vamos para o Palmeiras? Porque o valor está justamente no Palmeiras, que faz gol em todos os jogos. 3x0 no Fortaleza, empatou com o Bragantino 1x1, venceu o Grêmio por 4x1, 5x0 no Goiás, 2x0 no Barcelona de Guayaquil. O Santos não perde desde 2018... Desculpa, o Palmeiras não perde desde 2018 para o Santos, tá? É uma sequência de 8 vitórias seguidas em cima do Santos, no Clássico. E são 11 jogos sem perder, são 11 jogos de vencibilidade. E o Palmeiras é aquele time que marca gol em todo jogo. Então, olha, 17 gols nos últimos 5 jogos. E por isso que minha dica vai ser o quê? Para me proteger, vai ser BC, que é dupla chance do Palmeiras e mais de um gol e meio na partida. Seu método, né? Boa, gostei. Vou nessa e prestem muita atenção. Então, prestem muita atenção para pegar o Grêmio, né? O gostinho do Grêmio. Como é o nome daquele negócio da Argentina, olha e não toca, né? Toque-me-voe. Toque-me-voe. Vamos aqui, ó. Prestem bastante atenção para vocês não se perderem, tá, gente? Olha aqui, ó. Você vai aqui em Brasileirão Série A. Vai aparecer a lista de jogos aqui. São muitos jogos nesse sábado, mas é o último jogo. 9 da noite, Santos e Palmeiras, o clássico paulista. A gente vai aqui em principal e vê que o Santos está pagando 4 mesmo jogando em casa. Palmeiras 1,93 para vencer. Eu acho a cotação interessantíssima. Mas como eu falei, né? São dois times que vão reservas, que vão alternativos. E convenhamos, né? O time alternativo do Palmeiras dá de pau no time titular do Santos. E o que os caras querem jogar para ser titular, né? Para surpreender a Bel, é muito bom. Verdade. Então a gente vai aqui, ó, na aba de especial. A penúltima aba, ó. Tem handicap, gols, primeiro tempo, segundo tempo, escanteio, cartão, jogador, minutos e especial. Apertamos em especial e a gente vai descer. Vai descer até... Não é isso que a gente quer. Não é resultado final e total. A gente quer essa aba aqui, ó. Dupla hipótese e total. O que é dupla hipótese? Vitória ou empate de algum time. A gente quer o do time visitante. Então é o dois. Time visitante tá sempre como dois. Time de casa, um. Então a gente quer dois ou X e mais de um e meio aqui, ó. Dois ou X. X é empate. Dois é visitante, que é o Palmeiras. E um e meio é o total que vai ter no jogo. Mais de um gol e meio. Não é mais de um gol e meio do Palmeiras. É mais de um gol e meio no jogo. Então a gente vai aqui, ó. Seizinho. Nó de 1,69. Faz a nossa aposta. E tá feita a segunda aposta. Tem a maior competição de CS rolando nesse final de semana lá em Paris. E a gente chamou Elvis Gomes pra falar um pouquinho sobre essa competição e também pra mandar uma dica brava pra esses semifinais que acontecem hoje. Salve, salve, galera do Partiu Bateu. Pra quem não me conhece, sou Elvis Gomes. Sou apostador profissional e especialista em esportes eletrônicos. Pra quem não conhece os esportes eletrônicos, já vem algumas vezes aqui no programa. Mas vou dar uma resumida pra quem ainda não entendeu ou pra quem ainda tá conhecendo. Basicamente são jogos, né? Que pode ser de console, pode ser de videogame, ali, computador. Ou até no celular hoje em dia. Onde há competições entre jogadores individualmente ou times, né? Dentro de várias modalidades. Então basicamente isso já é uma realidade hoje em dia. Já é caracterizado esporte eletrônico, é esse tipo de competição. E por conta disso, né? Também tem, nas casas de apostas, você consegue apostar nessas competições. A maior parte das competições, né? Sejam regionais ou mundiais, você consegue apostar nas casas de apostas. Então eu me especializei nisso porque também sou apaixonado por jogos eletrônicos. E hoje eu vivo inteiramente ganhando dinheiro dessa forma. Nesse final de semana, tá acontecendo lá em Paris. As finais do Mundial de CSGO. Hoje vai acontecer aqui já as semifinais. Onde sobraram quatro equipes que vão se enfrentar em duas semifinais. Que é a equipe da Heroic contra a equipe da Game Legion. E a equipe da Vitality contra a equipe da Apex. São as últimas quatro equipes que sobraram no campeonato. Promete pegar fogo, né? São equipes muito boas. E várias outras equipes aí de parado do mundo. Foram as que chegaram mais longe. E já teremos dicas. Dica, né? Uma dica pra hoje. Na semifinal da Vitality contra a Apex. Que será Vitality vencer o mapa 2. Que é o mapa de escolha. Por menos 3,5 handicap. Tá? Basicamente precisa vencer por quatro ou mais rounds de diferença. Né? Essa parte já expliquei por aqui. Mas é fácil. Você precisa entender sobre o que é exatamente. São os rounds pra poder apostar. Você vai aí na Bet Nacional. Vai lá. O pessoal aqui do Partiu Batu vai indicar aqui como funciona a entrada. Bem tranquila. Né? Corre. Faz a entrada. Que o jogo acontecesse às 14 horas. E é uma ótima entrada. Que eu identifiquei nesse confronto. E promete ser green. Então corre aí. Vamos pra cima que é forra hoje. Beleza? Tamo junto. A gente vai apertar aqui na aba especial de eSports. No cantinho da tela. Pra você ver o meu mouse onde tá. Tem aqui futebol, basquete, aviator, minas. E Soccer. Que é o FIFA. Mas tem eSports. Que é. Que são esses jogos eletrônicos. Né? De tiro em primeira pessoa. Então de LOL. Que você tem aqui na Bet Nacional. Uma página especialíssima sobre esse assunto. A gente vai apertar aqui em CS. Esse é o símbolo do CS. Abril. É o Counter Striker. E a gente vai aqui, ó. No cantinho. Paris Major. Tem dois jogos. Um que tá rolando agora. E outro que vai rolar duas da tarde. Que é o jogo que a gente vai apostar. Que o Elvis mandou pra gente a dica. Team Vitality. Pra vencer tá 1 em 26. Super favorito, né? Apex tá odd 4. A gente vai apertar nesse jogo, tá? A gente vai entrar nesse jogo. Que a dica dele foi no mapa 2. A gente vai pra o Handicap de Rounds. O que são Rounds? É. Um time precisa fazer 16 rounds primeiro. Pra ser o vitorioso daquele mapa. Tá? Então, é que nem no vôlei de praia. Tem que chegar a 21 pontos, né? O Round é como se fossem os pontos no CS. Então, ele disse que a vantagem no mapa 2 vai ser de 4 pelo menos. Então, vai ser aqui. Menos 3,5 pra Team Vitality. Ou seja, Vitality tem que vencer por 16 a 12 pra dar green. Pronto. 16 a 11. 16 a 10. Deu pra entender? Fechou. Então, é isso. Menos 3,5 rounds da Vitality no segundo mapa. Odd 1 em 68. Praticamente 1 em 70. A gente vai colocar nosso stake aqui que é de 100 reais. E vai fazer a nossa aposta. Realizar a aposta. A aposta tá feita. É mais uma aqui do Partiu Bateu. Nesse sabadão. Vamos lá. Segunda divisão do Campeonato Paulista. Jogo importante pro União São João, que é uma das equipes que mais se reforçou. Partiu a análise. Vamos nessa. Gostei. O cara meteu um spoiler. Chamou a vinheta. Toma. Dale. Vamos, parceiro. Larga. Onde é que nós vamos? Vamos lá. Segunda divisão do Campeonato Paulista. O Campeonato Sub-23. Jogo União São João e 15 de Jaú. Que é o 15 de novembro. Tá como 15 de novembro aí. União São João. A gente já apostou nele aqui no programa. Já teve green no União São João. Foi até o dia que quase a gente ganhou o combo da Forra. Faltou um joguinho. Eu mandei o União São João pra vencer. A ordem era alta. Bateu. E hoje eu tô achando que esse União São João vai aprontar de novo. É o União São João que é um time que já disputou até Série A de Brasileiro. Foi o time que revelou o Roberto Carlos. É um time que vem buscando a reestruturação. Quer sonhar mais alto aí no futebol paulista. Joga em casa contra o 15 de Jaú. Pra mim o União São João é um time melhor. E a gente vai pegar o handicap asiático mais meio. ou de 1,74. Aí na bet nacional. Que foi uma das primeiras casas a abrir esse jogo. Aí a gente vai aqui. Vou só mostrar aqui no exemplo. União São João, sub-23. Ou empate. Essa é a DC, a dupla chance, dupla hipótese. 1,65. A gente vem pro handicap asiático mais meio. 1,74. Sempre olhem o handicap asiático. O mais meio é a mesma coisa que a DC, que é a dupla chance. Então tá aqui. 1,74. União São João pra vencer. Ou empatar o jogo. Jogando em casa. 100 reais. Pra 174 reais. Tá feita a aposta do Magalzão aqui. Futebol raiz, meu irmão. É futebol raiz aqui. No partido bateu. Agora sim, rapaz. Faltou? Agora, meu garoto. Vamos lá pro UFC então, gente. Tá dormindo, tá dormindo. Porque o João Vitor mandou pra gente, né? O João Vitor que é um grande torcedor do Boston Celtics. Ah, pensei que você ia falar bosta a fogo. Não, o Boston Celtics. E aí, ontem perdeu, né? Na final da conferência. Perdeu o jogo, mas ainda tem muita pela frente. Foi só a segunda partida. Então eu sabia que ele ia estar com dor de cabeça hoje? Eu pedi logo antes. De tarde, eu pedi a dica pra ele. E aí ele mandou pra gente o UFC Fight Night. De 20 de maio. Hoje, abre aí na tela pra galera acompanhar, ó. Que tem Mackenzie Dern contra Angela Hill. É a luta principal. É a última luta aqui do card, tá? É uma luta de 5 rounds. Você vê aqui que a Mackenzie tá pagando 1,68. A Angela, 2,30 pra vencer. E a dica dele é de que essa luta não vai chegar até o final. Não vai chegar até a decisão dos juízes. Vai acabar antes dos 5 rounds acabarem. Ah, é sério? Exatamente. E o que é que ele diz aqui, ó? É o confronto de uma striker contra uma grappler. A striker é aquela que faz a trocação em pé. É no murro, no soco, na porrada. E a grappling é aquela luta agarrada, né? Que tenta sempre levar pro chão pra tentar finalizar. Você faz trocação em pé ou eu vou deitado? Lá ele. A previsão é que a brasileira, que é especialista em jiu-jitsu, consiga derrubar e finalizar a americana, né? Sempre que... O grappler sempre tem mais vantagem ali, eu acho. Tenta sempre derrubar, amarrar a luta. E aí tem a vantagem no chão, né? Então ele acha que a brasileira pode ganhar essa luta por finalização, por ir imobilizando a adversária. Mas, do mesmo jeito, tá protegido a gente nessa aposta se a Angela Hill conseguir nocautear. Então por isso que ele acha que essa odd 2 aqui dá uma mamatinha, dá uma delícia pra essa luta de hoje, card principal do UFC Fight Night, Alan! É, rapaz, não pode chegar no final dessa luta. É hoje a luta? É hoje? Que delícia, hein? Fui! 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 Fui!